E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte mano, hoje eu separei aqui pra vocês 7 jogos single player, sim, jogos de um só jogador, seja com modo campanha, linear ou mundo aberto, enfim, pra você jogar sozinho no caso, que vão sair ainda em 2020 cara, eu separei aqui até em ordem de lançamento, de agora a agosto até o fim do ano, tá certo? E amanhã vou trazer uma lista contando o outro lado também, trazendo 7 jogos multiplayer que vão sair ainda em 2020 também, beleza? Jogos multiplayer online, o local, jogos que dá pra jogar com a galera, mas hoje é dia de single player, então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nada e é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar, sem mais delongas, partiu pro vídeo! Agora em agosto, no dia 21 de agosto, vai sair um jogo que promete ser uma das surpresas desse ano de 2020, que é o jogo do Samurai Jack Battle True Time, pra quem curte o desenho, esse jogo é uma história canônica dentro do universo do desenho, com gráficos bem legais em 3D e também focando muito no combate cara, o combate do jogo parece uma boa mistura entre o estilo Souls, só que mais voltado é claro pro Rekin Slash, duvido que o jogo vai ser difícil como um Sekiro da vida, tá ligado? Mas, não deixa de ser um jogo que parece estar muito bacana, com combate bem legal, diferentes armas pra se usar, muitos inimigos pra enfrentar, tudo que vem saindo até agora sobre o jogo, tá muito maneiro e ele vai sair pra Play 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch no dia 21 de agosto. Pra quem curte uma aventura, Rekin Slash, enfrentando os inimigos e tal, e principalmente pra quem curte o desenho do Samurai Jack, esse jogo é uma ótima pedida pra esse mês que tá meio fraquinho de lançamento, né? Os lançamentos vão ficar mais fortes a partir de setembro, mas você, se quiser um single player pra jogar em agosto novo, Samurai Jack Battle True Time com certeza é o seu jogo. Já em setembro, lá pro fim do mês, no dia 25 de setembro, vai sair o Mafia 1 Remake, cara, que tá sendo chamado aí de Mafia Definitive Edition, que é um remake do Zero, feito do Mafia 1, jogo que é lá de 2001, se eu não me engano, cara, o jogo já tem uns bons anos aí que foi lançado, quase duas décadas, e tão fazendo um remake do Zero na engine do Mafia 3. Com gráficos ainda mais bonitos que o Mafia 3, né? Gráficos de final de geração mesmo, com o mundo aberto se passando em 1930, tá ligado? Com os carros da época, armas da época também, um combate muito maneiro, uma trama muito focada na história, com vários personagens interessantes. Tá sendo um remakezão nos snipes de um Resident Evil 2 Remake e de um Final Fantasy VII Remake. O jogo lança no dia 25 de setembro pra Play 4, Xbox One e PC, mas eu já recebi da 2K uma demo antecipada do jogo, que eu vou poder trazer pra vocês gameplay, opinião e tudo mais, na quarta-feira que vem. Então no dia 26 de agosto, a partir do meio-dia, na quarta-feira que vem, cola aqui no canal, pra gente ver aí juntos aí, o que eu já posso mostrar pra vocês do Mafia Remake. Inclusive, vou até fazer uma live jogando com vocês e tudo mais. Quarta-feira que vem, espero vocês aqui pra jogar esse jogo incrível single-player, que é o Mafia Remake. Já no dia 2 de outubro, sai um jogo single-player aí, pra abraçar o coração dos fãs raízes de videogame, que é o Crash Bandicoot 4, uma continuação direta aí da trilogia Crash original, que agora sai com gráficos novos, novas mecânicas de gameplay, várias roupinhas pra usar, seja com o Crash ou com a Coco, e parece ser bem raiz, cara, com uma gameplay que parece estar bem bacana e muito desafiadora também. Os fãs do Marsupial aí das antigas, cara, com certeza vão ficar felizaços com esse jogo. Quem curtiu a trilogia remake aí, remaster que ele recebeu, zerou os três jogos e quer mais, o Crash Bandicoot 4 tá chegando, vai chegar no dia 2 de outubro, pra Playstation 4, Xbox One e PC. E vamos torcer pra, né, não demorar muito pra sair versão de Nintendo Switch dele também. Pra quem curte um jogo single-player de plataforma desafiador e bonitinho, Crash Bandicoot 4 tá chegando. Pra quem prefere uma experiência mais realista aí de mundo aberto, no fim de outubro, dia 29 de outubro, sai o Watch Dogs Legion da Ubisoft, isso mesmo? Terceiro jogo de Watch Dogs, só que agora não tendo um protagonista fixo, você vai poder controlar qualquer NPC da cidade, que vai ter diferentes personalidades, atributos, diferentes especialidades, né, um pode ser um agente secreto, outro um cozinheiro, outro um motorista e o que for. Todos com diferentes habilidades e diferentes abordagens, seja no mundo aberto, seja nas missões do jogo. E passando agora numa Londres meio futurista, meio cyberpunk, com bastante coisa pra fazer no mundo aberto e poder brincar em um playground com os NPCs do jogo, poder jogar com qualquer um deles e um mais diferente do que o outro. Vocês estão ligados que eu já pude jogar bastante do jogo, já postei gameplays aqui no canal e tô ansioso pra versão final pra zerar e trazer um monte de conteúdo pra vocês. Então quem curte um single player mundo aberto, com certeza o Watch Dogs Legion é uma ótima pedida no dia 29 de outubro pra Play 4, Xbox One e PC. E a Obi tá on fire e pouco tempo depois, no dia 17 de novembro, ela vai lançar o Assassin's Creed Valhalla, cara. Mais um jogo da saga Assassin's Creed de mundo aberto se passando em tempos passados, né, agora na época dos vikings com mitologia nórdica e tudo mais. Você podendo explorar esse mundo aberto aí com seu navio ou com seu cavalo, fazer várias missões, se envolver em muitas guerras entre vikings e saxões, matar um monte de inimigo, cuidar do seu acampamento, assentamento e tudo mais. Com vários elementos de RPG, gráficos bem bonitos e a magia de Assassin's Creed, não é verdade? Este que vai ter o maior mapa da saga pra você explorar totalmente single player, né, cara? De uma pessoa só. Então, se você ama Assassin's Creed ou ama uma experiência desse nível, desse naipe de single player, Assassin's Creed Valhalla com certeza pra você no dia 17 de novembro pra PlayStation 4, Xbox One e PC e depois ganhando versão também pro Play 5 e Xbox Series X, assim como o Hot Dogs Legion também vai ganhar, o Crash também, acho que todos os jogos aqui, menos o Samurai Jack, vão ganhar suas versões pra próxima geração também. Como por exemplo, Cyberpunk 2077, que sai no dia 19 de novembro pra Play 4, Xbox One e PC, depois vai ganhar também versão pra nova geração, que é um dos jogos mais aguardados de toda a geração, né, cara? CD Projekt Red, que nos impressionou e lançou seu clássico instantâneo The Witcher 3, agora tá fazendo um jogo ainda mais ambicioso, ainda maior, que é um jogo em se passando em um universo Cyberpunk, como já diz o título, em primeira pessoa, com muitos elementos de RPG, uma cidade gigantesca pra explorar, pra fazer diferentes histórias e acontecimentos e mecânicas de gameplay acontecendo aí, dá pra você fazer de tudo. Promete não ser não só o jogo mais ambicioso da CD Projekt Red, mas também um dos jogos mais ambiciosos já feitos na história dos videogames, cara, com certeza esse jogo vai ser um marco, tomara. E ele vai ser totalmente single player, né, por isso que tá nessa lista, sai no dia 19 de novembro pra Play 4, Xbox One e PC, depois pra nova geração também. E pra finalizar, um single player que já dá pra garantir aqui, né, que vai estar saindo esse ano, juntinho com o Playstation 5, vai ser um exclusivo de lançamento dele, é o Spider-Man Marvel, o Spider-Man Miles Morales, cara. Isso mesmo, uma expansão do primeiro jogo, né, uma expansão standalone, ou seja, é um jogo próprio, mas não é exatamente o Spider-Man 2, né, é uma continuação direta, mas não o segundo jogo diretamente desde o Spider-Man do Play 4 lá de 2018. Mas é uma história adicional, passando um pouco tempo depois dos eventos do primeiro jogo, mas com a gente agora jogando com o Miles Morales, que também se tornou um Homem-Aranha depois de adquirir os poderes. Estão prometendo um jogo lindão, expandindo tudo que o Spider-Man PS4 fez, e trazendo novidades de nova geração, como por exemplo a ausência de loadings e tudo mais, pra navegar pela cidade. É quase certeza que quem curtiu o Spider-Man PS4 vai amar esse aqui também, né. E embora não tenha a data definida, porque o Play 5 ainda não tem data definida, até esse vídeo ter sido feito, ele vai sair garantidamente junto com o Play 5. Lançou o Play 5, o Spider-Man Miles Morales lança também com ele, por isso que tá nessa lista, é mais um single player ainda em 2020. Bom, amoros, então é isso, esses são os 7 jogos single player que vão sair ainda esse ano, comente aí qual desses jogos você pretende jogar, qual que você tá mais hypado, e comente também quais outros jogos single player vão sair esse ano que merecem atenção. Aproveita e se inscreve no canal, até porque amanhã tem um vídeo sobre os jogos multiplayer que vão sair ainda em 2020, então se inscreve, ativa o sininho pra não perder, deixa o like pra ajudar. E vejo vocês nos próximos vídeos, e também na quarta-feira que vem, com a nossa prévia aí do Mafia Remake, beleza? Enfim, muito obrigado, um grande abraço, e aqui, o Sidão do Game. E aí 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 E aí